Estamos de volta com as últimas notícias do governo federal aqui na TVNBR pela rede nacional de rádio. A sessão em que os parlamentares vão votar se aceitam ou não abrir o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff continua na Câmara dos Deputados. Ao vivo o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Paulo, os discursos e debates continuam por aí? Olá Luciano, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TVNBR. Continuam e devem adentrar a madrugada deste sábado. Até porque os 25 partidos que têm representação aqui na Câmara dos Deputados têm direito a utilizarem a tribuna no plenário Ulisses Guimarães por até uma hora, indo da maior bancada para a menor bancada em termos proporcionais de deputados. Por conta disso, três partidos já utilizaram este direito desde o começo da tarde. O PMDB, o PT e o PSDB. Mas como ainda faltam outros 22 partidos que também vão se utilizar desse direito, os debates nessas sessões de sexta-feira com certeza vão adentrar a madrugada de sábado. Os parlamentares do PT, todos eles se manifestaram contra o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff que, lembrando, só pode ser aberto e autorizado pela Câmara dos Deputados se pelo menos obtiver 342 votos favoráveis no plenário no domingo à noite quando vai ocorrer a votação nominal pelos deputados. Os parlamentares do PT, todos eles, disseram que a presidenta Dilma Rousseff, primeiro, não descumpriu a meta fiscal do ano passado ao publicar decretos orçamentários também no decorrer do ano passado. E segundo, a presidenta Dilma Rousseff não tem responsabilidade pelo atraso no repasse de recursos do Tesouro Nacional para o Plano Safra, já que essa responsabilidade cabe ao Ministério da Fazenda e ao Conselho Monetário Nacional. Lembrando que o Plano Safra é operacionalizado a partir de financiamentos do Banco do Brasil. O deputado do PDT, Afonso Mota, também disse que o seu partido é contra o processo de impedimento porque não encontrou indícios de crime de responsabilidade cometido pela presidenta Dilma Rousseff. O PDT tem uma posição fechada contrária ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. O PDT, por essa razão, diverge do relatório apresentado pelo eminente relator e não acata as suas razões por entender essencialmente que a imputação não caracteriza crime de responsabilidade e por entender também que estamos diante de um fato que agride os princípios democráticos por via de consequência o Estado Democrático de Direito. E nós vamos agora ao vivo ao plenário da Câmara dos Deputados acompanhar um pouco, um trecho do pronunciamento do deputado Henrique Fontana. Continua com o jornal normal, continua com o jornal. Daqui a pouquinho, então, estaremos em contato ao vivo com o plenário da Câmara dos Deputados. Bom, para o deputado federal Arlino Quinalha, não se pode ter uma sociedade democrática saudável rompendo a Constituição. Alguém, de fato, acredita que para atender os milhões de brasileiros necessitados, atender o sonho, atender as necessidades, fazer uma sociedade alegre, uma sociedade participante, onde cada ser humano possa dar a sua sagrada opinião, o melhor caminho é romper com a lei, é romper com a legalidade, é romper com a Constituição, é a mentira, não é. Já o deputado Glauber Braga disse que é preciso fazer uma análise racional do processo de impedimento. A avaliação que esse parlamento tem que fazer é uma avaliação de natureza racional. E do ponto de vista racional, a primeira pergunta, existe crime de responsabilidade a partir das pedaladas fiscais que foram recepcionadas na denúncia? Não. Porque se tivesse, o vice-presidente da República estaria claramente também sendo denunciado, recepcionada a denúncia e aprovado um processo de impeachment do vice-presidente da República. E 16 governadores de Estado no Brasil. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, apresentou pela manhã os resultados do leilão de linhas de transmissão realizado na última quarta-feira. Após o evento, ele comentou com a imprensa a situação política atual. Para ele, temos uma democracia ainda jovem e que precisa ser protegida. Nós estamos vivendo um impedimento da Presidente da República, a meu juízo, muito mais político do que jurídico. O que, efetivamente, é um perigo para a nossa democracia, mas que o Brasil está fazendo isso com as liberdades de expressão e com as liberdades de imprensa e com um clima entre a sociedade que, em que pese a intolerância vista em determinados momentos, está nos permitindo caminhar no país. Eu acho que é um aprendizado de uma democracia jovem e que nós precisamos saber protegê-la. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, foi o primeiro a defender hoje, no plenário da Câmara, a rejeição do pedido de impedimento da Presidenta Dilma Rousseff. Cardoso reafirmou que não há crime de responsabilidade contra a Presidenta Dilma. O Plano Safra implica em pagamento primeiro do Banco do Brasil e depois em repasse. Implica nisso, é na lógica. Isto foi feito. Mas vamos imaginar que houvesse ilegalidade. Imaginemos que haja. Qual o ato da senhora Presidente da República que violentou a Constituição? Se a lei diz que o Plano Safra é, na verdade, disciplinado, tocado, gerido pelo Ministro da Fazenda e pelo Conselho Monetário Nacional. Não tem poder de gestão, nem há ato da senhora Presidente da República, nesse caso. O que disse, sua Excelência, há pouco, o denúncio é de Miguel Reale. Sabe onde está o ato? O ato está em que a Presidenta conversava diariamente com o secretário do Tesouro Nacional. Ou seja, sua Excelência, a Presidenta da República, segundo o denunciante, está sendo condenada a ser afastada da Presidenta da República porque conversava com o secretário do Tesouro Nacional. O diálogo sinistro capaz de violentar uma Constituição. O diálogo sinistro que leva a uma ruptura democrática e é utilizado como pretexto para uma violência contra o povo brasileiro. Num país em que nós temos investigações colocadas, há muitas pessoas, que há vários inquéritos em curso, e eu não estou acusando ninguém que tem inquéritos, porque respeito o direito de defesa. De todos. Não importa se amigos ou inimigos. Respeito a todos que têm o direito de provar a sua inocência. Mas há muitas pessoas que estão sendo investigadas. E a senhora Presidente da República não tem nenhuma acusação investigada. Nenhuma! Absolutamente nenhuma! E, portanto, num país que tem uma corrupção histórica e estrutural, um país que tem a Operação Lava Jato investigando, que tem várias pessoas que estão sendo acusadas e investigadas, terá uma Presidente da República afastada sem nenhuma imputação grave por questões contábeis que sempre foram feitas por todos os governos, que eram respaldadas pelos tribunais de contas e que não se prova o dolo, onde uma simples conversa periódica, segundo o denunciante dela, o tesouro é crime. E o jornal norte-americano New York Times publicou reportagens sobre o processo de afastamento da Presidenta Dilma. Segundo a publicação, alguns dos principais parlamentares favoráveis ao empendimento enfrentam sérias denúncias de corrupção, fraude eleitoral e abusos de direitos humanos, gerando um debate no Brasil sobre hipocrisia no ambiente político. O jornal menciona dados da ONG Transparência Brasil, que monitora a corrupção. Para o New York Times, Dilma é, abre aspas, uma raridade entre as principais figuras políticas do país, pois não é acusada de corrupção. O blog do Planalto publicou nesta quinta-feira o discurso da Presidenta Dilma Rousseff durante o encontro com os deputados que votaram contra o parecer da comissão de impeachment na Câmara. Segundo o blog, a Presidenta evocou a esperança e a coragem como aliadas daqueles que lutam pela democracia. E ainda reafirmou que lutará até o último instante e disse, nós vamos, e eu, em especial, lutar até o último minuto do último tempo. A Presidenta ainda avisou aos deputados que a luta será travada em todas as instâncias, no Parlamento e na Justiça. Segundo a nota do blog, ela lembrou também que esse espírito de luta continuará no dia seguinte da vitória contra o impedimento. Nós ficamos por aqui. Voltamos daqui a pouco, às cinco da tarde, com outras notícias. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais e pela Rede Nacional de Rádio. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.